Fala aí pessoal Mundo LPK, como vão vocês? Como é que tá aí de 2021? Passaram bem aí? Natal, Ano Novo, viajaram, curtindo bastante? Nós curtimos bastante aqui e bora dar início, nós já estamos atrasados Já eu prometi 10 dias que ia deixar nossas rosas no deserto e ficou mais adivinho Bora lá fazer o replante delas aqui neste vaso, usando o substrato da Mundo LPK Acompanhe esse vídeo que vocês vão ver a evolução das nossas rosas Bora lá então pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que As rosas do deserto não morrem ficando fora da terra As raízes delas secam, ficam ressecadonas, nós não jogamos água nela Choveu bastante esses tempos agora né, vocês viram aí que choveu bastante Alguns deviam estar até na praia aí, deve ter chovido bastante aí né Então é o seguinte, aqui ressecou, desidratou O que que eu vou fazer? Eu vou com essa faquinha que nós temos aqui, é uma faquinha específica para isso Nós vamos tirar essas raízes mais, que estão mais por cima, mais próximo ao caldo Para que? Porque nós vamos plantar ela mais ou menos nessa direção Para não ficar algo mais feio, porque elas vão desidratar, elas vão ressecar Ficando para o lado de cima tá pessoal, não tem problema nenhum retirar tá Vamos lá ó, isso aqui que eu estou fazendo, nós estamos usando isso hoje É, vamos fazer com todas Não dá tempo de fazer, hoje a gente vai fazer até o meio de janeiro aí, vamos ver se a gente consegue É o pinzinho de janeiro, replantar todos e mostrar para vocês tá Vamos lá, aqui é o seguinte Vou dar uma limpadinha aqui ó Olha só, tá vendo ó Eu estou retirando algumas raízes que estão excessivas, tá vendo ó Pra que? Pra ficar uma estética mais legal, uma estética pra sua rosa Vai ficar uma rosa mais apresentada E onde eu estou cortando, eu vou passar um produto chamado protetor Esse protetor, ele cicatriza, ele é um bactericida E ele é um fungicida natural tá gente Deixa eu ver essa facinha aqui, não tá tão... Tá me agradando muito E aí, como é que tá, 2021 promete aí pessoal O mundo IPK vem com muitos vídeos aí Inovadores e esse é um deles hein Essa sequência de vídeos das rosas aqui, promete hein Vou tirar muito mais não Tá, tá aqui ó A gente vai replantar ela agora Não vou fazer a poda dela tá pessoal Vou deixar ela do jeitinho que ela tá Vou colocar aqui nesse vaso É um vaso que tem um puro no fundo pra drenar a água tá Vou colocar uma quantidade de pedra pra drenar essa água Não muita pedra tá pessoal É só o suficiente Pra não compactar Vou utilizar substrato pra rosa do deserto Aqui da Mundo IPK O substrato está desenvolvido especificamente pra plantio de rosa do deserto Tá? Já está aqui no nosso balde Pra não poder mexer nesse... O substrato aí Tá fazendo o nosso merchanzão bonitão aqui ó Vamo lá Já gostei uma quantidade de substrato Desse substrato pra plantar lá do deserto Vou... Vou enxergar ela aqui bonitona E vou completar com o substrato tá A gente pode ver que esse vaso é grande A gente usou em média... 20... 15 a 20 litros de substrato tá É um substrato pessoal Quando você aperta ele ó Ele não compacta Ele solta totalmente Tá vendo ó Ó Não fica... Preso Um substrato bem aerado E ó Olha que legal Vamos ver o chato Essas... Essas... Essas partes abertas Vamos aumentar... A... Apertar... As laterais Porque a rosa Não é interessante que fique... Com água Aqui perto do caldo que está pessoal Por isso que a gente Coloca ela no meio E aperta... Nas laterais Tá vendo ó Ó Eu tô deixando esses dois dedos aqui É... No vaso Por que que eu tô deixando esses dois dedos no vaso? Que é pra... Quando a gente colocar uma pedra aqui E se der uma chuva muito forte Não vazar essa terra Não sujar o vaso tá É simplesmente por conta disso tá Rosa do deserto já acomodada Agora... O que acontece pessoal? O frutur O frutur É... Como eu falei É um fruturcido Bactericida E... Depois que eu tiver plantado Depois que eu tiver adubado Colocado as pedrinhas Eu vou ali onde eu fiz os cortes Com... Colocar... O frutur O que eu quero mostrar de interessante agora São duas coisas Vou fazer dois testes nessas rosas Estão aqui... Metade deles Eu vou usar O nosso kit rosa do deserto Que consiste em Ferti Root Bokashi E Megacote E a outra metade delas Eu vou utilizar somente esse adubo Ferti Life rosa do deserto Nessa aqui em questão Eu vou fazer a mistura do Ferti Root com o Bokashi e o Megacote Que é muito simples Para cada meio quilo Para cada meio quilo de Ferti Root Você utiliza cinco quilos de Bokashi Então eu vou colocar aqui Cem gramas De Ferti Root Para um quilo de Bokashi Aqui nós temos cem gramas de Ferti Root Vou colocar no saquinho do nosso Bokashi Eu acho que eu fiz lambice aqui Vamos lá, vamos tentar de novo Já fiz arte Vamos tentar botar cem gramas direto Pera aí, no prato não deu certo Cem gramas direto aqui ó Junto com o Bokashi Então nós temos cem gramas de Ferti Root Um quilo de Bokashi O que a gente faz? Mistura pessoal Faz a mistura bem homogênea Deixa ele bem homogênea aqui dentro do vaso E vai fazer o que? Vai colocar uma colher de sopa Como o vaso é grande Em cada canto Nós vamos fazer assim Chega para cá por favor que eu vou mostrar Faz assim com a colher ó Nesse canto Arredonda aqui ó Ó Certo? Colher de sopa Ó Tampou Tampou Vai para o outro lado ó Colher de sopa Tampou Já era Próximo ó Os quatro lados da rosa Você vai colocar Uma colher do Bokashi Misturado com Ferti Root Tá bom pessoal? E vamos pro quarto Lado aqui Uma colher E o caixa com Ferti root Tampamos Agora é só finalizar Coloca as pedrinhas aqui Eu vou pegar umas pedrinhas aqui Pode ser até pedrinha ali Faz favor pra nós Ali ó, pega 10 a 15 pedras daquela pra gente Decorar aqui, aquelas de rio Pra deixar bem bonito Nessa Nessa adubação Eu coloquei Bokashi com Ferti root E espalhando no vaso Mega cote Eu tenho a opção de colocar Com o porta adubo Mas eu vou espalhar Eu vou espalhar aqui ó pessoal Aqui tem cerca de 20 gramas Espalhar pelo vaso mesmo Completamente pelo vaso É um adubo que demora 6 meses Pra liberar tá pessoal Então na dúvida de qual adubo usar Pede o adubo kit Pra rosa do deserto Bokashi, Ferti root E mega cote Já espalhei o mega cote Agora eu vou colocar as pedrinhas aqui ó Simplesmente pra decoração Pra deixar ela mais bonita ali no No nosso O nosso quintal Cuidado Vendo ó O mega cote Mostra aqui por favor Ficou embaixo Colocando as pedras por cima Tá bom ó Não tem perigo de estar queimando São rosas Do deserto Estão sendo plantadas Com vaso de cimento Com o substrato Mundo NPK Rosa do deserto E com a adubação Kit rosa do deserto Valeu pessoal Então acompanha aí Ao longo desse fim de mês Nós teremos mais Vídeo Ah tá Faltou passar aqui ó Protetor tá pessoal Minha mão tá um pouco suja Vou lavar a mão e já volto Num passe de mágica Mãos limpíssimas No laço só E bora lá ó Não tem segredo Que o próprio dedo A gente passa o protetor aqui Onde eu fiz os cortes Tem muita gente que utiliza canela em pó Tá? Também dá certo Tem muita gente que utiliza Nebacetim Neomicina Tá? Ou você pode comprar Um produto específico Que é utilizado Na agricultura Que é utilizado em geral Para isso né? Canela é bom com Arroz doce Né pessoal? É isso aí E está pronto Vamos levar essa rosa pra lá E vamos fazer mais vídeo Mostrando pra vocês Como é que estão ficando As rosas do deserto Aqui na Chacra 2 irmão Valeu pessoal Que vocês tenham Um excelente ano Que esse ano seja maravilhoso Esse ano cheio de alegria Já começou bem né? Já começamos fazendo vídeo Espetacular como esse E fica nosso abraço Um beijão a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau